O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se você ir para o lado esquerdo, o muro vai ficar do lado direito. Manda ele vir embora até o final do muro. De frente para o SESC. Você tem que ir para a esquerda para o muro ficar do seu lado direito. É uma decidona. Vou mexer um balão aí, mano. Ficou de pé na moralzinha, certo? É, por causa do bugião, viu? Ficou de pé para deixar ele na moralzinha. Ficou de pé na moralzinha, né? Vou mexer um balão aí, mano. Ficou de pé na moralzinha, para colocar o muro. Tem que andar para passar o muro, não. Você vai pegar o muro. Pelo amor. Certo, bando. Seu baileiro vai pegar o muro. E aí? Só. Seu baileiro, só de cobre. Você está vendo? Beleza. Vai, vai, vai. Não, não pode. Claro. Eu te dou a ele. Tá louco, hein, mano? A gente já tá louco. Pode morrer. Vai, vai, vai. Não é lá, perfeito. A resposta. Vai de fio aí. Que tal, pô? Não quer. 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 Obrigado. 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 Já filmou demais, né? Já vai pular, meu. Deixa eu filmar o negócio direito. Espera aí pelos guia. Baixa o balão, pô. Vamos todo mundo pegar as pernas da churrasqueira aqui, ó. Pra levantar aqui, ó. Baixa o balão. Baixa o balão, cara. Tem um borboletinho aí? Cadê a borboleta aí? Ô, coro. Borboleta. Borboleta. Pô, o maçarico lá, bicho. Não, meu caralho. Porra, gente. Tirei da boca aí, ó. Deve estar com o Rogério na borboleta. Com o Rogério. Que bambu. Que bambu. Que bambu. Que bambu. Deve estar com o Rogério na borboleta. É? Eu não sei o que fazer, mas nós, irmão dele. Tá bom, tá bom. Tá bom, bote. Quero brincar, hein? Pera aí gente, eu não sou bom pro balão não Eu não Vamos ver ele tá com medo de entregar Onde eu já fui Só picar fogo pra ele Baixa a velocidade Nossa! Vou tirar a última foto né Eu acho que eu vou tirar de mim É porque eu aparei Mas ele filma ele Não, não, não Não, não, não Agora amanhã cedo lá Fabinho Posso que você, assim e o Daniel Tem que enxergar essa coisa Eu tô com tanta fonte Eu tô com tanta fonte Eu tô com tanta fonte E aí, velho, tá bom, tá bom, tá bom Alô De rua Calma, 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 calma Falta Vou liberar na moral Dá uma travada nele Tem mais um isqueiro aí, que dá um isqueiro pra emprestar E aí, boy, aqui, ó O que mais tem, mano? Calma, calma Calma, calma Calma, calma Deixa ele assim, vai Não, tô com um aqui, ó Vai, peixe Relaxa Isso, deixa ele Vou deixar as guias livres Mas ele não quer soltar, né É Se você não vai soltar o balão, deva o balão pros caras, mano É Se você quer que o balão buqueado aí na sua cara ele vai debaixo do colchão, cara Eu quero aguentar, hein Vem tá pros caras aí, mano Vem tá pros homens aí, velho Pera aí que agora a gente vai ver as cordas aqui, ó Vai, vai liberar Ô, Teixe, traz ele pra cima aqui, ó Vem trazendo, vem trazendo Vagado Vai 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 Deixa assim, deixa sempre assim, ó Uma travada nele Calma Você alegra um pouquinho Aí, deixa assim, deixa assim Tá certo aqui? Tá, beleza Beleza, beleza Beleza, beleza Deixa esticar ali, ó Deixa esticar, né Pera aí, pera aí Segura, segura, segura Segura, segura Não, alivia ele, alivia ele, ó Alivia, alivia Alivia ele, aí Isso, deixa assim, deixa assim Alivia 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 o balão, alivia Alivia o balão Alivia Alivia, Gigli Alivia 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 Você tem que decidir o placão pra lá, entendeu? Calma, deixa assim. Libera os guias. Se tiver com força o balão, libera as corias do balão. Deixa eu desenho pra debaixo aí, Rogério. Então, libera as corias do balão. Alex, pô o balão no plumo, Alex. Tá saindo. Não, mas tem que ver que ele não tá atirando. Eu acho que tá não levantando. Não tá atirando não aí. Não tá não aí, ó. Solta, solta aí, Jorge. Deixa as cordas assim. Deixa ele assim, ó. Deixa assim, ó. Deixa assim, ó. Deixa assim, ó. Não sei, mano, mas... Que legal. Conta o balão aí. Não sei se conseguiu acender. Conta o balão aí, Alex. Tá solto? Não deixa. Tá solto? Não deixa. Ô, peixe! Puxa o balão um pouquinho pra você aqui, ó. Aê! Aê, zerou. Aê! Alex, você um pouco, Alex. Deixa eu subir mais isso daí, pô. Alex, deixa aí, Alex. Libera as cordas dessa gaiola. Calma aí, entra embaixo. Pera aí, calma. Libera as cordas dessa gaiola que nós vamos entrar. Vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo. Pera aí, tio que eu fiz. Vem vindo. Posso soltá-la aqui? Vem vindo. Aê, solteu? Pronto. Calma aí. Agora vem o negócio da corda. A linha... Tá certinha. Tá certa. Certo mesmo? Tá. Duas cordas maiores aí. Quando chegar ela vai pra chegar. A gente tá frouxa aí. A gente tá frouxa aí. Não, mas pera aí. Se uma ficar frouxa... Um pouquinho mais pra baixo. Isso, aí, aí, aí. Não, 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 velho. Dá pra puxar aqui. O balão tá saindo. O balão tá saindo, gente. Calma. Pera aí, pera aí, pera aí. Ô, gente. A gente não pode deixar o balão sair da fogueteira. Peixe, um pouquinho pra você. Pode trazer com a fogueteira. Ele tem que vir pra lá. Ele tem que vir aqui, ó. Ele tá saindo aqui. Tá bom. Tá bom aí. Abre a mão, Peixe. Deixa ele ir. Vem com a gaiola um pouquinho pra cá. Só põe ela na ponta do dedo da gaiola. Só põe ela na ponta do dedo, só. Aí, ó. Tem dois pavinhos. Pode deixar tudo pra baixo. É, eu vou... Eu troquei. Eu troquei. É, eu vou acender o lento. É, eu vou acender o lento. Tá arrastando no chão. É, mas não, não. O pavinho tá arrastando o que eu deixei ali em cima. Pera aí. Não, mas não vai muito pro gramado. Pera aí, aí, aí. Pera aí, aí. Vamos ver. Como é que passa agora? Vamos aí. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Riffel. Riffel, Riffel. Riffel. Vai, vai! Solta! Riffel, vamos embora. Riffel, vamos embora. Riffel, Riffel, vamos embora. Já era, guarda esse bagulho aí. Valeu, rapaziada. Obrigado pela força aí, hein? Valeu, hein? Valeu, rapaziada! Valeu! Valeu! Valeu, rapaziada. Aplausos 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 Aplausos